Indo um pouco ao Oscar, né, e essa notícia tão maravilhosa de que o filme vai concorrer ao melhor filme estrangeiro, perdão. A Argentina já venceu esse prêmio com a História Oficial, que também foi um filme muito importante, emblemático, sobre a ditadura na Argentina. Mais uma vez, um filme sobre uma das ditaduras mais violentas e mais sanguinárias, né, que tivemos na região na década de 70 e 80, concorre ao Oscar. Como o senhor definiria os diferentes momentos, né, quando a História Oficial venceu, agora, Argentina 1985, concorrendo também ao mesmo prêmio? Como são esses diferentes momentos e qual seria a importância de que esse filme ganhasse o Oscar nesse momento onde muitas pessoas falam na democracia assediada, não apenas no Brasil, mas em vários países da região? Você sabe que a mí me passou uma coisa muito particular, porque eu vi a película, a História Oficial, quando eu era fiscal, e a vi quando nós, por cinco meses, buscamos as provas. Entregamos as provas que queríamos, os nomes de testigos e as provas que queríamos apresentar aos jueces, e tivemos duas semanas de receso, onde não tínhamos trabalho. E durante essas duas semanas eu fui a ver a película, eu fui a ver a História Oficial, a um cinema na Argentina. E não pude parar de chorar em toda a película. E a mí me impressionava, porque a película, a História Oficial, mostra um aspecto não sanguinário, como uma mulher se apodera, uma senhora se apodera de uma filha, filha desaparecida. Então, não há sangue, não há tortura, não há nada tão dramático. Eu conhecia coisas muito peores e nunca choré durante a investigação. Mas quando fui ver a película, eu estava desarmado e chorava todo o tempo, porque não tinha mais a proteção do rol profissional de ser fiscal. Então, isso me passou a mim. Agora, esta película me encontra em um momento diferente de minha vida, mas me parece fascinante que meus filhos ven a película, e também me parece fascinante que amigos meus em New York ven a película e choram com a película. Então, para mim, isso é o maravilhoso. A película está chegando a novas generações na Argentina, mas cruza fronteras, como o mostra este programa que estamos fazendo. Para terminar, quero dizer que... Você sabe que os argentinos inventaram essa canção, muchachos, cantando por terceira vez, vamos a ganhar a Copa do Mundo. Este pode ser o terceiro Oscar. Então, Peter Lanzani, que é esse jovem que faz de mim na película, se inventou uma versão de muchachos, falando de que vamos por a terceira, e esta vez é o terceiro Oscar, porque ganou a História Oficial, o segredo dos olhos, e agora vai por o terceiro Oscar, a película argentina de 1985. Mas, mire, ganou o perdon o Oscar, a película que está nominada, mostra justamente que já todo o mundo está entendendo o mensagem, e recebendo o mensagem, e isso é tudo o que uma película pode aspirar a fazer, abrir um diálogo diferente. Super. Tchau.